Vai, está filmando? Nosmose reversa, merda de som. Está filmando, velho, dança. Acabou a lista? Tem uma questão para desenhar o desenho. Vai, o papai chegou, vai também, o papai chegou. Pode ver se é feio. Aposto, é esse aqui? Ah, mas o Alex vai pegar esses vídeos. Vai, foi no Facebook mesmo. Claro que não, mas o Facebook. Como é que é, Carol? Não, não, não. Me explica essa questão. Que é isso? Espera aí. Que...